salve galera beleza tudo bem com vocês é bom pessoal falar aqui para vocês sobre um sistema novo para mim tá que eu descobri aí é ontem né o professor juliano ramos fez um review recomendo inclusive vocês assistirem lá eu queria comentar um pouquinho sobre ele pessoal porque assim é o Google Debian ele sem sombra de dúvida ele é uma base sólida para muitas distribuições hoje que a gente conhece que funciona de forma muito satisfatória para a grande maioria dos usuários de Linux tá é essa disso pessoal ela me chamou mais atenção aí principalmente pelo visual é sem sombra de dúvida é uma distribuição muito bonita elas que top é muito bacana muito amigável cara eu fiquei tipo assim apaixonado pela distribuição porque realmente é muito bom pessoal quando a gente vê projetos de código livre de código open source é nascendo dessa forma tá é de lugares e origens que a gente nunca nem ouviu falar é como é o caso do link os eu nunca conheço não tinha conhecimento dessa distra nem nunca tinha visto site nem nada é e cara é muito bacana a gente ver isso né na comunidade Linux a gente tem muito essa essa coisa de comunidade né então é sempre tem várias distribuições que são baseada em outros projetos isso ajuda de de alguma forma aquele soft ali que você criou na digamos que você criou algum soft de código aberto e disponibilizou e alguém vai lá e pega esse código e replica né aí cria um outro aplicativo em cima querendo ou não eu acho que isso é muito satisfatório para a grande maioria dos desenvolvedores porque ele vê que o projeto deles deram início a outros projetos né deram deram vazão para o crescimento é expandir né o outros projetos em cima da do projeto base que é naquele que digamos que você criou um projeto aí é que você coloca aí no lugar de quem desenvolve eu acho que é muito legal eu ficaria muito feliz se eu criasse uma uma distro hoje independente de repente eu visse será milhares de outros projetos que são baseados no meu projeto eu queria ficar muito feliz mas eu queria comentar com vocês que vale a pena você testar essa distribuição curiosamente pessoal durante o processo de instalação aí é ele é que o processo do deve que a gente já conhece é porém durante a finalização não consegui botar a máquina virtual por alguma razão ela acabou não inicializando ali provavelmente alguma compatibilidade de carne e aí eu preciso baixar uma outra ISO verificar certinho para ver o que tá rolando mas é aquilo o foco da distro né o objetivo dela é ser uma distro simples para o usuário comum aquele usuário que quer baixar distro instalar e sair utilizando sem precisar recorrer ao terminal para muita tarefa tá digamos que uma hora ou outra você precisa ativar tipo um repositório editar o etc para colocar um repositório lá no source list sei lá mas são coisas mais simples de fazer né e que sei lá você dá uma bugada aí você acha fácil como fazer isso daí é mais o foco da distribuição é justamente pessoal ela trazer à tona naqueles usuários é que gostam de visual mais bacana mais amigável atrair essas pessoas que não querem né usar uma distro e ter que personalizar tudo né para deixar bonitinho ela tem um foco ali nisso né e acho que o segundo foco maior foco dela é justamente em ser sólido ser estável justamente por isso é que eles escolheram a base Debian tá pessoal como eu falei o Debian sem sombra de dúvida é uma excelente base para muitas distribuições tá é tem o Ubuntu também que também né é um pouquinho ali do da política do Debian né essa questão de estabilidade tanto que tem as versões LTS né então cara assim é muito bacana fico muito satisfeito de ver esse tipo de coisa né por aí né surgindo vai distribuições baseado em outras tudo mais então isso é bem interessante tá muito legal isso pessoal porque querendo ou não é aquilo né vai aumentando o número de usuários para Linux né porque muitas das vezes o cara não conhece o Ubuntu não conhece o Mint não conhece sei lá é cedo não conhece mas aí ele vê né de repente essa distro começa a bombar aí ele acaba vindo para o Linux para testar então isso é muito interessante é aquilo pessoal é igual falo é eu já usei muito Windows sempre usei Windows na minha vida toda eu gosto do sistema mas hoje em dia como tá o mercado de software para mim tá muito saturado entendeu tá muito sabe virou uma bagunça essa questão de software é proprietário hoje então cara para mim Linux hoje é uma das melhores opções para o meu dia a dia tá isso não quer dizer que para você vai ser o melhor mas sem sombra de dúvida vale a pena você testar é e cara é muito bacana porque você conhece uma infinidade de distribuições uma mais bonita e mais funcional que a outra daí você começa a ter contato com a comunidade começa a ter contato com desenvolvedores então isso é muito satisfatório tá você acaba criando uma comunidade muito apegada né então em ajudar os outros também que tá chegando agora né como é o caso aqui do canal o foco aqui do canal justamente pegar essas pessoas que tá chegando agora né trazer para mais perto para a gente conseguir ajudar da melhor forma possível é dito isso já vou recomendar para vocês né pessoal olhar aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do nosso discord lá entra lá é eu sempre mando boas-vindas para os novos usuários inclusive essa semana eu tenho que mandar de novo tem que fazer uma lista eu sempre faço uma lista dos usuários daquela semana né é devido a correria eu não consegui mandar essa semana então na próxima semana eu vou tá fazendo essa lista e mandando lá as boas-vindas tá de qualquer forma a gente tem um boot lá que toda vez que alguém entra ele manda uma mensagem de uma notificação para a gente saber que você entrou né manda mensagem de boas-vindas automático então é bem legal é outra coisa interessante é que lá você lá tem salas né a gente disponibilizou várias salas para os inscritos entrarem e montar o seu próprio carro então você pode entrar lá pegar os seus amigos que estão no Linux né pessoal e montar uma sala né uma carro para você se divertir lá no nosso discord tá ninguém vai invadir sua carro nem nada vai entrar somente quem você chamou então lá você tem essa sala disponíveis lá para jogar duo para jogar squad ou para bater papo enfim tem um monte de sala lá disponíveis para você utilizar como você bem entender claro que você não vai chegar lá e ficar disponibilizando conteúdo adulto né pessoal isso aí também é questão de bom senso lá é para você criar sala falar de Linux falar de Windows jogar enfim é falar de projetos seus falou falar de projetos de outras pessoas é para a comunidade Linux se divertir lá tá então já deixei o convite para você se você não faz parte do discord para a descrição confere lá né e entra nosso grupo e se você também não foi inscrito né pessoal é aqui tem um botão de se inscrever tá não custa nada só dar um clique ativar o sininho e você já vai estar inscrito aqui do canal tá pessoal eu não vou me aprofundar muito em conceitos técnicos sobre essa distribuição aí que eu mencionei no início do vídeo né o Lingo Moece mas sem sombra de dúvida é uma distro linda pra caramba aí que eu acho que a longo prazo ela deve chamar atenção de muitas pessoas né porque ela traz um ela traz um gnome né se não me falha a memória ela traz o gnome é pelo que eu vi aqui e cara tá bem customizado bonito pra caramba tem um menu global ali é tem bastante coisa né é caso não for o gnome depois do próximo vídeo corrija a informação tá mas não me falha a memória o gnome aí a interface pelo menos a aparência que eu vi ali no vídeo do professor e parece mais com o gnome é eu li algumas coisas no site lá tá pessoal mas sempre quando eu não anota me dá um branco esquecendo algumas coisas tá hoje eu fui conferir no site nas informações da distro para fazer o review infelizmente tá fora do ar vou até deixar um print aí para vocês aparecendo que eles têm manutenção então não consegui confirmar isso antes de gravar esse vídeo tá pessoal mas de qualquer forma importante a gente passar a informação e compartilhar as experiências aí com a nossa comunidade fechou é isso aí vou ficando por aqui se se você gostou do vídeo deixa o like se não for inscrito pessoal se inscreva no canal ativa o sininho das notificações para você ajudar nosso canal a crescer aqui no YouTube e né aumentar essa comunidade Linux aqui de usuários e se antes de Linux tá é isso aí vou ficando por aqui um forte abraço valeu e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí